Música 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 O que é o Botanero? Obrigado. 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 Galera. P***. Vai ballar no c***. Isso aqui é a p*** porra no car***. Isso aqui é a p*** porra no car***. Isso aqui é a p*** porra no c***. Eu não sou grita de graça. O que faz toda a diferença é desconforto, né? É, quem vive em zona de conforto se fode. Nessa semana, todo dia, a gente sai o puto do treino. A gente sai o puto que a gente ouve cobrança, porque a gente sabia que não tava treino, porque o treino foi uma merda, porque a gente tomava gol no treino, porra, até desencaixada, não sei o quê, aí a gente vai com esse sentimento na cabeça, sabe aquele encontro, aquela parada. Só que chega no jogo, dá certo, velho, porque a gente entra mais ligado, a gente entra mais concentrado, a gente entra se comunicando mais. Na primeira bola ali, o Vital já tomou um pisão, tá todo mundo junto, ninguém tava deixando de viver o jogo, porque naquele momento ali, a gente podia perder no primeiro momento. Só que assim, rapaziada, isso é uma lição, velho. Isso não é uma coisa esporádica, não pode acontecer uma vez ou outra. É uma lição, viver no desconforto. Se a gente achar que é bom pra caralho, o próximo jogo é guerra. E a próxima temporada é merda, ninguém sai do lugar. É viver no desconforto, acostuma a viver no desconforto, sempre querer mais, velho. Sempre querer mais, parabéns pela vitória, bom pra caralho, vamos descansar, hoje vamos comemorar, bom pra caralho. Mas a partir de amanhã, a partir do próximo treino, já é desconforto de novo. Porque aí, aí a gente cresce. No desconforto a gente cresce, no desconforto a gente cresce, no conforto é aqui pra baixo. Fica com isso na cabeça. Bora, bora, bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí